E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Quando se trata desses aspectos da vida, terminologia não é uma questão de semânticas. Quando você diz, eu sou uma alma confusa, uma alma não pode ser confusa, você é uma mente confusa. Por que é tão importante corrigir isso? Porque, se você não entender a distinção entre uma coisa e outra, suponha que você vá a um médico, porque você tem um problema cardíaco e você diz, doutor, o meu fígado está me causando problemas, ele vai tratar de outra coisa, não é? Então, é muito importante, não é uma questão de semântica, não é apenas um jogo de palavras, é apenas assim. Você tem um problema cardíaco, mas vai a um médico de fígado. Isso não será uma solução, isso vai trazer mais problemas, porque de qualquer maneira, uma vez que você vá até ele, ele precisará conduzir uma cirurgia. No seu fígado, independente de você ter um problema de fígado ou não, isso é parte do negócio. Então, é muito importante, sua alma não pode ser confusa. E antes de tudo, não fale sobre uma alma, porque ela não entrou em sua experiência. E, se você fala sobre algo que ainda não está em sua experiência, para ser muito franco, isso equivale a mentir. Essa é a primeira coisa que você deve fazer, parar de mentir. Não fale sobre nada que ainda não seja uma realidade para você. Pode ter sido dito no Gita, pode estar escrito nos Vedas, todo mundo pode estar falando sobre isso, não importa. Não é verdade para você, você não fala sobre isso. Você não fala sobre alma, você não fala sobre o céu, você não fala sobre Deus, porque ainda não é uma realidade para você. Se você não falar sobre essas coisas, um certo desejo aparecerá dentro de você, que o levará até lá. Se você falar sobre isso, você ficará satisfeito com fofoca. A coisa real nunca acontecerá com você. Você ficará satisfeito com fofocas. Fofoca é uma coisa que preenche muito, sabe? Sim? Sim, muitas pessoas evitam a realidade apenas fofocando. Muitas pessoas evitam a realidade apenas assistindo ao cinema. O cinema é a fofoca de alguém, não é? É a história de alguém. Eu não sou contra, mas estou dizendo que se você estiver usando para melhorar a sua vida, tudo bem. Se você está usando para evitar a sua vida, é um problema sério, não é? E muitas pessoas estão usando-o para evitar a vida. Você não precisa fazer nada em sua vida. Você vai, apenas se senta num quarto escuro, compra um balde de pipoca, alguém vai amar, alguém vai lutar, alguém vai viver, alguém fará de tudo. Você apenas tem que comer pipoca e acontecerá. Você pode chorar, você pode rir, você pode sair e acabou. E eles te dizem quando termina. Hoje em dia eles não colocam mais fim. Você deve descobrir que acabou. Houve um tempo que eles diziam fim. Caso você não estivesse entendendo, você poderia se sentar para a próxima apresentação. Por isso, não se engane. Isso é o mínimo que você pode fazer por si mesmo. Não se engane. Se você não enganar os outros também, a vida ao seu redor também melhorará fenomenalmente. Mas isso eu vou deixar com você. Ok? Essa é a sua decisão. Mas pelo menos com essa pessoa, seja 100% sincero, sem contrassenços. Você deve fazer isso, porque essa pessoa merece e você a deve isso. Que, pelo menos com esta aqui, eu não sei em que tipo de situações sociais e outras situações você está, se você pode parar de mentir para os outros. Se você fizer isso, você poderá construir uma vida fenomenal ao seu redor também. Se você puder fazer isso ao seu redor, será ótimo. Você construirá algo maravilhoso. Se isso não for possível, pelo menos com essa pessoa, não engane essa pessoa. Pelo menos com essa pessoa, 100% sincero. Isso é simplesmente porque houve um tempo em que essa cultura era uma vibrante atmosfera espiritual. Daqueles tempos, é uma condição muito desgastada agora. Essa vibrante vivacidade espiritual se foi, mas o jargão ainda está flutuando por aí. Onde quer que você vá, as pessoas estão falando sobre alma, atma, paramatma, isso, aquilo. O jargão ainda está flutuando por aí em linguagem comum, em atmosferas comuns, embora o fogo tenha desaparecido. Por causa disso, de uma forma, poderia ter sido uma influência positiva, mas também é uma influência negativa porque você está falando das coisas mais elevadas de uma maneira mundana. de modo que as coisas mais elevadas simplesmente vão morrer. Falando sobre isso como fofoca. As pessoas vão discutir. Gita na loja de chá. As pessoas vão. Nada de errado com a loja de chá. Eu estou dizendo que não é com o foco necessário ou com a santidade que é preciso. Santidade não em termos de elevá-la a algum lugar. Santidade em termos de... Se você quiser colocar a mão dentro do leite, você olharia se suas mãos estão limpas, não é? Porque caso contrário, ele ficará ruim. Isso é exatamente assim. Se você quiser colocar as mãos em algo, antes disso, um pouco de cuidado. Caso contrário, você se tornará uma alma confusa, o que é impossível, mas você acha que é real. Mente confusa, possível. A mente só pode ser confusa. Se alguém tem uma mente clara, ele deve ser um fanático. Você entende? A natureza da mente é confusão. Essa é sua beleza. É sempre confusa porque não consegue decifrar nada. Mas pode agregar tudo e refletir sobre isso infinitamente. Quando vai além de um certo ponto que você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento, quase 90% do sofrimento humano se deve exclusivamente a isso, é meu desejo e minha bênção que você saia da prisão da sua própria mente e conheça a beleza da criação. A letargia vem do consumo excessivo de alimentos ou de pensamentos. Alguém pode pensar como o consumo excessivo de pensamento traria letargia, embora todos possam entender que o consumo excessivo de alimentos definitivamente gera letargia. bem, se você for consumido por pensamentos, você verá que não terá vontade de sair da sua cama. Eu não falei sobre pensar. Estou falando sobre o consumo excessivo de pensamento. Isso significa que o pensamento flui continuamente sem seu esforço, sem seu foco, sem sua intenção. Uma vez que isso acontece, você verá. Naturalmente, você procura evitar a atividade física e, quando vai além de um certo ponto, você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento. Bem, existem nomes desagradáveis para descrever isso em termos médicos. É importante que haja uma certa dose de moderação no consumo de alimentos e na quantidade infinita de pensamento que pode acontecer. Pensar conscientemente e apenas consumir ou viver do pensamento ou ser consumido pelo pensamento são coisas muito diferentes. Esta é uma triste realidade que, para muitas pessoas, a distinção não é aparente e o preço que a humanidade está pagando por isso não é um preço justo. Essa é a natureza da sua mente lógica. A mente sempre será confusa a não ser que você seja um bitolado idiota ou um fanático. Caso contrário, a mente ficará confusa e uma mente confusa é bom. Se você sabe como organizar a sua confusão, se você sabe como lidar com sua confusão, se você sabe como aumentar conscientemente a enormidade de sua confusão, se você pode lidar com sua confusão conscientemente, a mente é um instrumento muito produtivo. Se você está procurando por uma mente que não seja confusa, você pode ir para uma cirurgia no cérebro, você pode remover metade dele, não haverá confusão. Claro. Quanto mais inteligente você for, mais você vai se questionar, mais você será confuso sobre tudo. Quanto mais profundamente você olha para a vida, mais confuso você será. E isso é bom. Somente alguém que não olha para nada, que tem uma visão paralela, ele está morto de certeza sobre tudo. Então, ou você deve ser um idiota ou um fanático para fazer isso, e não há muita diferença entre os dois. Então, agora, a sua mente está confusa. Essa é a natureza da mente. Você precisa aprender a usar a confusão em seu benefício. Se sua mente não está confusa, isso significa que ela não está recebendo constantemente. É uma mente bloqueada. Sua mente se tornou um bloco de concreto que está morta de certeza sobre tudo. Caso contrário, constantemente, se você está percebendo mais e mais informações, ela está sempre confusa, porque pode... Está sempre recebendo muito mais do que pode processar. É tanta informação. Tudo o que você vê, se você vê um pouco mais cuidadosamente. Bem aqui nessa sala, você pode ver tantas coisas que você nunca pensou ser possível em sua vida. se você observar apenas uma coisa, isso acontecerá assim. É só que as pessoas estão vendo assim e elas não veem nada. Se elas prestarem atenção o suficiente a uma coisa, você verá uma simples formiga pode manter o seu foco pelo resto de sua vida. Tem tanta coisa nela. Então, tudo ao seu redor, se você prestar atenção suficiente a tanta informação sem chance de nenhuma mente jamais processar isso. Somente uma mente desatenta pensa que sabe tudo. Uma mente atenta está sempre imaginando e confusa sobre cada pequena coisa no universo. E é assim que deve ser. Você não deve sofrer a sua confusão. Você deve entender. Se você está constantemente confuso, isso significa que você tem uma inteligência funcionando. Sim. Então, depois de separar sua alma e sua mente, uma alma inexistente em sua experiência, a mente está recebendo muitas coisas de todas as direções, o tempo todo, infinitamente, na vigília e no sono. Os cinco sentidos estão sempre percebendo incessantemente. A maioria das pessoas não está alerta para isso. Então, sua vida se torna estagnada e chata. Confusão significa que ainda há uma possibilidade. Conclusão significa que há morte. Então, não tente concluir e afastar a confusão. A confusão é boa. nesse momento, não imagine coisas que não são verdadeiras. A confusão é porque nunca na história da humanidade alguém jamais imaginou a natureza da criação, a natureza da vida em suas mentes. você pode se tornar vida e conhecer a vida. Você nunca pode entender a vida. Apenas entenda isso. Nunca jamais você poderá entender a vida. Mas, se você se tornar um absoluto pedaço de vida, você vai conhecer a vida pelo que ela é. Então, a única maneira de conhecer a vida é se tornar uma. Você é uma? Ou você é uma alma? Ou uma vida? Você é vida ou não? Você é. Então, torne-se isso. Agora mesmo, você não é uma vida. Você é um bando de pensamentos, emoções, ideias, opiniões e preconceitos. Isso é mais dominante do que a vida em você, não é? Sim ou não? Seu pensamento e sua emoção estão ocupando mais espaço do que a vivacidade que você é. Então, você não está experienciando a si mesmo como um pedaço de vida. Você está experienciando a si mesmo com um bando de pensamentos, emoções e tudo mais. Esta é uma percepção errada. Por que você está vivo, você pode pensar. Você entende? Não é porque você pensa que você existe. Por que você está vivo, você pode pensar se desejar. Mas agora, o processo de pensamento se tornou tão compulsivo que as pessoas pensam que é mais dominante ou predominante na vida. Não é assim. o seu pensamento não existe antes da vida. Porque você está vivo, você pode pensar. Pensamentos, se o pensamento de alguém está focado em alguma direção em sua vida, nada mais parece importar. Tal pessoa é livre simplesmente por causa de seu pensamento. Não um processo de pensamento confuso. Esse processo de pensamento não irá protegê-lo. Mas, se o pensamento de alguém é assim que está absolutamente conectado a uma coisa e apenas uma coisa, um pensamento focado, tal pensamento pode dar-lhe muita proteção e muito propósito e muita capacidade. Isso é uma coisa diferente. Mas, nesse momento, você não está nesse estado. É melhor usar uma ferramenta simples. E você não precisa se preocupar se alguém vai afetá-lo. Você precisa entender. Se você se proteger, você também se protegerá do bem-estar. Você entende? Portanto, a proteção deve ser tal que somente o que não é necessário para você é filtrado. Você precisa de um filtro, não de uma parede. Sim. Se construirmos um muro à sua volta, ele irá protegê-lo da própria vida. Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas querem se proteger da morte e do perigo. Mas, no que eles serão bem-sucedidos é, eles se protegerão da vida. Nem mesmo a vida lhes tocará. Eles estão tão seguros. Não se torne assim. A vida deve tocar você. Mesmo se a vida te sufocar, é melhor do que permanecerem tocado pela vida. Obrigado. As conclusões que você tira em sua mente podem impedir seriamente a sua capacidade de experienciar a vida. Quanto mais sólidas forem as suas conclusões, mais você se identifica com elas, mais, a sua realidade psicológica parece ser existencial. Quase 90% do sofrimento humano é justamente isso. Você interpretou mal o seu drama psicológico como se fosse real. O drama é seu. Você pode interpretar da forma que você quiser. Se você é um bom diretor de drama, você o faz da maneira que você quiser. Caso contrário, ocorre por acaso. Bem, essa é a realidade da existência. Como ela é bela, mas a maioria das pessoas escolhe viver em suas próprias mentes porque tiraram conclusões sólidas e não é mais uma escolha de onde vivem. É tempo de você viver nesse planeta, experienciar a beleza da criação e também a presença do Criador nessa criação. Apenas preste atenção suficiente a cada aspecto da criação e você verá nela a presença da fonte da criação. Isso é o que você precisa experienciar. O drama psicológico é o que você está criando. É insignificante demais em comparação com o drama existencial que está acontecendo aqui. Está na hora de você desfrutar disso. É meu desejo e minha bênção que você saia da prisão da sua própria mente e conheça a beleza da criação. O fundamental, o aspecto mais fundamental que você precisa se encarregar é de não tirar conclusões. Se você não tirar conclusões, as portas da sua mente não se fecharão. se você utilizar apenas o seu intelecto ignorando outros aspectos da sua inteligência, você ficará confuso sobre cada pequena coisa da vida porque o intelecto é um instrumento de corte, é como uma faca. se você quiser dissecar, é um bom instrumento. Mas se você tentar costurar com uma faca, você ficará em trapos. Bem, é isso que a maioria dos seres humanos está experienciando agora, que eles estão utilizando um instrumento de corte, para costurar, para juntar coisas. Bem, quanto mais esforço você fizer, mais despedaçados os seres humanos se tornarão dentro de si mesmos. Houve uma época em que dividiram o mundo, depois dividiram mais e mais. Você presenciou isso? Houve um tempo em que as pessoas podiam viver juntas. Existiam famílias na Índia onde tinham quatrocentas, seiscentas pessoas em uma família vivendo na mesma casa. Depois, aos poucos, tornou-se apenas pais e filhos e netos. Hoje em dia, os avós se tornaram um pequeno problema, então os enviamos para outro lugar. Agora, as crianças se tornaram um problema, nós as enviamos para outro lugar. E gradualmente, marido e mulher estão vivendo em casas separadas encontrando-se aos finais de semana. Não é só isso. Dentro de você mesmo, você se dividiu em muitas pessoas se cortando aos pedaços, porque esse é o processo de dissecação. Se você utilizar apenas o seu intelecto para todas as dimensões da vida, isso é o que você vai conseguir. Um dia, você vai se tornar esquizofrênico. Sim. Então, é importante que outras dimensões de inteligência ganhem vida dentro de você. Sem essas dimensões de inteligência estarem vivas, o seu coração não poderia bater, o seu fígado não funcionaria, o seu rim não funcionaria. Tudo isso não aconteceria. Isso não é feito pelo seu intelecto. Então, existem dimensões de inteligência dentro de você que devem ser exploradas e reavivadas para a sua natureza consciente. Quando se trata de corpo e mente, somos todos diferentemente capazes, não há dois corpos igualmente capazes, não há duas mentes igualmente capazes. Mas quando se trata desse ser, todo ser é igualmente capaz de conter a própria existência dentro de si. Os cientistas estão dizendo que ela está sempre em expansão. como contê-la. Essa é toda a beleza disso. O que é infinito, o que é eterno, o que é ilimitado e aquilo que está sempre em expansão, isso pode ser contido nesse ser. Sobre isso, não há dois seres com capacidades diferentes. Todo ser é igualmente capaz. Isso não acontece porque você continua mudando de direção. Onde quer que você encontre um pequeno nicho que seja confortável, você tenta se acomodar lá. Isso que é chamado de ser civilizado tornou-se um enorme prejuízo para o processo espiritual. não essencialmente, mas eu gostaria de dizer isso. Porque se você fosse um nômade, você sabe o que nômade significa? Isso significa que você não está louco? Então, quem não é um nômade? Aquele que é louco. Quem é louco se acomoda. Quem não é louco segue em frente e segue e segue. Não se acomoda em lugar algum. num momento em que deixamos de ser nômades, nós entramos numa certa loucura de proteção e segurança. Quer seja físico, psicológico ou emocional, estamos sempre à procura desse nicho onde podemos nos acomodar e dormir. e quando você encontra um nicho e ele fica muito doce e confortável, então você não tem coragem de sair e mais uma vez fazer a viagem. Então, se tudo o que você está procurando é por um piquenique, então tudo bem. Você sabe, parece assim quando nós, se você quiser tentar subir o Seventh Hill, você sobe uma certa distância em que seus joelhos estalam e sua respiração fica parecendo uma locomotiva a vapor. Ela segue. Então, você olha ao redor e o bambu, as belas rochas, o bambu ao seu redor e tudo é tão maravilhoso, o vale é tão bonito, qual é o propósito de dar mais um passo. Isso é maravilhoso, é isso. Sua mente lhe diz, é isso. Eu não estou questionando a beleza do lugar. Eu não estou questionando o prazer de estar lá. mas agora, esse argumento veio, esse novo nível de lógica surgiu em você simplesmente porque seus pulmões estão funcionando como um motor a vapor e suas pernas estão rangendo como um carro de boi não lubrificado. uma nova lógica surgirá. Você vê toda vez para diferentes situações em que você entra, diferentes estados de conforto ou desconforto em que você se encontra, você desenvolve uma nova lógica. Já percebeu isso em si mesmo? Como se costuma dizer, quando você é estudante, todo mundo é comunista. No momento em que você termina sua educação e consegue um emprego, você se torna um socialista. No momento em que você se casa, você se torna um capitalista. De acordo com suas novas situações, diferentes níveis de conforto ou desconforto, novos níveis de lógica virão. O mundo chegou a um ponto em que os maoístas se tornaram capitalistas. É isso. É isso, sabe? Então, continua acontecendo. É por isso que em um determinado momento de clareza e de alegria, quando você está lá, você olha para alguma coisa, o que você vê é o seu bem-estar. Você se agarre a isso. Amanhã aparecerá um horror para você. Não importa. você se agarre a isso. Você se sente como no inferno. Você se agarre a isso. Isso é que é bem-estar. Se você continua mudando, nada acontece. Certo dia, o porco foi até a vaca e disse, eu sei que você dá leite, mas eu dou carne de porco. Por que é que você é tão amada e tratada bem e eu não? a vaca olhou gentilmente para o porco e disse, eu dou leite enquanto estou viva e aqui. Essa é a escolha que você tem. Se você quer ser carne de porco ou uma vaca leiteira, você quer dar quando você está vivo ou as pessoas estão esperando que você morra para que possam pegar o que você tem? o que devo dar? Eu não quero falar sobre ou não quero dizer a ninguém o que eles devem dar, mas o que for precioso para você, isso é o que você deve dar. Algo que não é precioso para você se você der, isso não é dar. O que quer que seja precioso para você, o que você valoriza, isso é o que você deve oferecer. O que não vale nada para você, isso é o que você dá, não é essa a questão, isso não é dar, isso é se fazer desperto, tentando comprar um bilhete para o céu. Se você vai com esse tipo de mentalidade para o céu, nós não sabemos o que diabos tem lá. Mas uma coisa é certa, se for um bom lugar ele vai zombar de você. Eu sempre acho que quando você tem uma mente suja, se você está entre as pessoas que não são como você, parece que todos estão zombando de você, todos estão falando de você, todos estão dizendo algo sobre você agora, esse é o problema que as pessoas vão sofrer. Então, se por acaso o céu for um bom lugar, eu não tenho intenção de ir lá, por isso nunca me preocupei em descobrir que você está desejando o afeto e o amor das pessoas, porque você não sabe como fazer todas as árvores caírem de amores por você. Você não sabe como fazer a grama sobre a qual você caminha acariciar ternamente e abençoar você, o ar que você respira, tornar-se um com você, a comida que você come, desejando entrar em você e se tornar você, todas essas coisas estão de qualquer forma acontecendo. A questão é se você está lá para recebê-las ou não, de qualquer forma está acontecendo, a comida que você come se torna uma parte de você, o ar que você respira mantém a sua vida funcionando, o que as árvores exalam, você inala. Isso não é um fenômeno novo. Está sempre lá, como um processo vivo. É só que você está lá para receber de boa vontade, conscientemente, então cada respiração se torna um processo de êxtase para você, que você não tem que buscar atenção e afeto e ficar em uma fila de bilhetes para o céu. Então, quem diabos é você, o que você pode dar? O que você tem para dar? Você pode pegar uma coisa de um lugar e colocá-la em outro lugar, colocar no lugar certo certo e receber a recompensa da alegria e do contentamento de colocar as coisas no lugar certo. Tudo que é vida, tudo que é beleza, tudo que é estático, você só pode receber, você não pode dar. se você aprender a receber graciosamente, esse é o melhor ato de dar. As pessoas sempre fizeram da doação um grande acontecimento e elas acreditam que estão dando. a única coisa que você pode compartilhar, que você pode chamar de compartilhar é você mesmo, todo o resto você pegou do planeta. Se você pega algo aqui e se o deixa lá, isso é dar? Isso não é dar. isso é apenas viver de forma sensata, só isso. A única e somente a única coisa que você pode chamar de dar é se você compartilhou a própria vida dentro de você. Essa é a oportunidade, esse é o privilégio que aquele que oferece a todos tem a possibilidade de compartilhar quem se é porque esse é o único dar, esse é o único ato que você pode razoavelmente chamar de dar. todo o resto é transporte. Não? Apenas transporte, não é? Daqui para ali, de lá para cá, porque você não trouxe nada, sempre esteve aqui, mudando de lugar. algo que você considera seu, se você colocar isso na casa de alguém, a casa deles também se torna sua. Sim ou não? Sim? Não é? Você pode ter o mundo ou você pode tentar ter o mundo por meio da conquista. Sentado aqui, você pode tornar o seu. Essa é uma forma mais inteligente e com certeza uma forma bem-sucedida de fazer as coisas. Se esse mundo todo é seu por inclusão, você sabe, eu estou deixando todos vocês respirarem, comerem, fazerem o que querem, isso é dar. Ter alegria de dar, porque não importa, todos vocês podem viver no meu mundo sem problemas. Você pode comer o tanto quanto quiser, sem problemas, pois não temos nenhum problema, porque você não pode pegar algo e fugir. o que quer que você pegue, depois de algum tempo, você vai colocar de volta, então qual é o meu problema? Você pode viver no meu mundo sem problemas? Você é capaz de levar alguma coisa com você? Se você for esse tipo de super ladrão, ficaremos ainda mais felizes com você, porque você vai levar algo para outro lugar e isso também vai se tornar nosso. agora, isso não é apenas brincar com palavras, essa é a experiência de um yogi. Um yogi significa aquele que vê a existência como a si mesmo. Aconteceu uma união. Esse é o objetivo fundamental do yoga, alcançar essa união. Se você sentar aqui, tudo é um com você. Nem sequer é seu, é você. Agora você pode dar. Tudo é seu. Você pode deixar eles levarem, o que é melhor? Você dar, 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 ou você deixar eles pegarem o que quiserem? Deixe todos pegarem o que quiserem. Não temos medo, eles podem usar, e de qualquer maneira eles vão colocar de volta. Alguns vão usar gentilmente, outros vão usar de formas desrespeitosas, mas todos vão colocar de volta. Ninguém vai levar a lugar algum. E ninguém conseguiu isso até agora, felizmente. não que não seja possível, é possível, mas felizmente até agora não foi possível. Outra maneira de tomar o mundo é pela inclusão. Portanto, se você está tentando comprar um bilhete para o céu com a sua bondade, esse tipo de mente traiçoeira vai sofrer muito, se acontecer de lá ser um bom lugar. mas se apenas o seu tipo tiver ido para lá, você vai sofrer ainda mais, porque você sabe como vai ser se tiver dez pessoas iguais a você, para cada coisinha elas têm um cálculo. Se você vive entre pessoas em que para tudo existe um cálculo, se você é um deles, você sabe o quanto é horrível ter dez iguais a você? Sim. Então, para dar o que é precioso para você. O que é mais precioso para um ser humano? Sua própria vida, seu próprio eu, é o que é mais precioso para ele. Então, aquele que escolhe entregar a si mesmo ou a si mesma, não o que está em seu bolso, não o que está em seu corpo, não o que está em sua mente, mas a si mesmo, o que quer que seja mais precioso, se você souber como compartilhar isso, então, não sabemos sobre as pessoas, você está desejando a atenção das pessoas, não importa, mesmo que você caia numa fossa séptica, não se transforme num porco que só dá quando está morto, dá quando você está bem, dá quando você está vivo, dá quando é importante para você, isso é o mais importante, então eu devo dar, então eu quero dar, eu quero dar, dar é ótimo, não, 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 quero que você compreenda, não há nada para você dar, que diabos você tem para dar, se você senta aqui, a vida está sendo dada para você por caridade, de graça, você só tem que aprender a receber, o que há para dar, alguém que veio sem nada nas mãos, que diabos ele pode dar, você só pode pegar algo daqui e colocar aqui, pegar algo daqui e colocar ali, pegar algo de lá e colocar aqui, isso é tudo que você pode fazer, apenas colocar onde for preciso, isso é tudo que você pode fazer, você veio com um investimento? Você é um investidor de risco ou algo assim? quando você tomou o risco de vir para esse planeta, você veio com seu próprio investimento? Então, quanto da vida de uma pessoa é resultado de seu karma passado? As injustiças que uma pessoa enfrenta na vida são resultados do seu próprio karma passado? se se assim, você aceita essas injustiças e se consola com o fato de que o carmo está sendo removido? Mesmo que possa parecer prejudicial para nossas vidas de muitas maneiras? Samanta, você já tem idade o suficiente para isso, não diz que você é velha, diz que é velho o suficiente. Você ainda espera que o mundo seja justo com você? Por isso estou fazendo essa pergunta. Posso culpar meu karma passado? É o que estou perguntando. Quero que o mundo seja justo comigo. Essa é uma pergunta de uma colegial? A essa altura, você já deveria saber que o mundo não é justo. Ele não será justo com você. Mas se você procurar bem dentro de si mesma e sentir o sabor da vida, não o sabor do seu pensamento e da sua emoção, o sabor da vida que você é, então verá que a vida não é somente justa, ela é simplesmente fantástica. Então você quer uma vida justa ou uma vida fantástica? Você deve decidir. Eu percebi isso, que além do ego material, existe agora repentinamente uma difusão está por toda a minha volta e na minha indústria está até o topo. Então, além do ego material, eu tenho percebido que existe agora uma difusão do ego espiritual. Tenho encontrado muitas pessoas que estão agora em um caminho espiritual, não você, Sadhguru, que se consideram superiores às pessoas que não estão no caminho espiritual. Como você aconselharia tais pessoas para garantir que não se tornem vítimas desse novo ego espiritual? Primeiro, nós vamos abordar esse cara chamado ego, ok? Se você me mostrar onde ele está, irei consertá-lo agora mesmo? Gostaria de saber onde ele está, ele fica aparecendo do nada. Então, você não sabe onde ele está. A questão é a seguinte, veja, em certos momentos, como pessoa, como mulher, você é uma pessoa bonita, uma pessoa maravilhosa, eu quero dizer. Desculpa, não disse que você é bonita somente em certos momentos, você é sempre bonita, mas certas vezes você é maravilhosa, certo? Em alguns momentos, você talvez seja desagradável, possível? Possível. Então, todas as vezes que você for desagradável, você diz, é o meu ego. Por que você não diz, sou eu? Às vezes, eu sou maravilhosa, às vezes, desagradável. Se você enxergar isso, naturalmente, a desagradabilidade irá diminuir, mas se você disser, sempre que for desagradável, o senhor ego fez isso, e você não sabe onde ele está, você não sabe o endereço dele, a identidade, nem o número do telefone. Então, como consertar esse cara? Então, isso acontece na vida de todo mundo, porque isso é jargão espiritual sem ser espiritual. É assim em todo lugar, particularmente na Índia, porque temos, você sabe, de 15 a 20 mil anos de história espiritual, então conhecemos todas as palavras, sabemos o que é atma, paratma, isso, aquilo, arrancara, sabemos tudo, apenas palavras. Apenas palavras. anotado. Então, podemos apenas jogar as palavras assim e confundir bastante a população ocidental? Porque quando chegam aqui, eles dizem mukti, shakti, isso, aquilo, todo tipo de coisa. Conheço muitas pessoas que construíram centros espirituais no oeste, principalmente na América, porque sabem apenas um cântico, apenas um cântico. Ok, essa toma sadgamaya, com isso eles conduzem a coisa toda. Então, infelizmente, a espiritualidade de alguma maneira chegou a isso. Chegou a isso porque há uma necessidade na sociedade, não há fontes suficientes. por isso, as pessoas estão produzindo isso aqui e ali. Aconteceu, sabe, há alguns anos, há 15, 16 anos. Eu estava nos Estados Unidos e alguém em nosso escritório falou para mim, Sadguru, você sabia que todos os dias 100 mil pessoas digitam a palavra espiritual? Eu disse, é mesmo? Digite e veja o que aparece? Será que aparecemos nesse contexto? Eles digitaram espiritualidade. A primeira coisa que apareceu foi um spa no México. Você esteve lá. não, não estive lá. E a próxima coisa que você queira fazer, você deve conduzir a si mesmo a momentos de alegria e de clareza interior. Nesse momento, o que você decidir, mesmo que você morra, você deve seguir isso. Sempre que suas emoções sobem e descem, sua mente diz muitas coisas. Isso não é importante. Ela diz uma coisa hoje, uma coisa de manhã, outra coisa à noite. Ela diz uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Isso não tem importância. No momento de clareza, quando digo alegria, porque quando você é feliz, você não é compulsivo. Quando você está muito feliz e com clareza, nesse momento, se você olha para as coisas e vê que sim, isso é o que é mais sensato para mim, apenas faça isso, não importa se isso te faz sentir como no inferno. Não importa. Você passa pelo inferno por dez anos, não importa, você apenas faça isso, porque é aí que está o seu bem-estar. Quando você está em diferentes estados de compulsividade, se você tomar decisões sobre qual caminho a seguir, você estará eternamente perdido. não é sobre o que você está fazendo, é apenas que você está fazendo isso de uma forma inabalável. Todos os dias, você está desligado e ligado, desligado e ligado, nada acontece. Você é apenas inabalável, você se tornou afiado, não importa o que seja. se você quiser ser um açougueiro, seja um açougueiro de uma forma inabalável, as coisas se abrirão. Apenas não oscilando nem por um momento, o que você decidiu em um momento de clareza e de alegria, apenas se agarre a isso, sem oscilar nem um pouco. Ninguém pode negar isso a você. Todos os dias quando seus pensamentos e emoções voam para um lado e para o outro, você continua mudando de ideia, mudando de ideia, mudando de ideia, você irá em círculos, infinitamente em círculos, porque alguém que muda de direção com muita frequência, obviamente ele não está interessado em ir a lugar nenhum, não é? Sabe, isso é que o mundo é redondo. então em que direção você vai não importa. Desde que você siga sem mudar de direção, você fará a jornada, não é? Você vai completar a jornada, não é? Se você mudar de direção, isso o colocará em um estado interminável de estar perdido, sempre perdido. não é? você quer estar lá? Esteja lá, sem problemas. Você quer estar aqui? Esteja aqui. Não vá mudando de ideia todos os dias, pela manhã de um jeito, à noite de outro jeito. Você é uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor. quem está constantemente mudando de ideia? É uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor, não é? Nesse momento, você está pensando, amanhã de manhã, eu vou fazer meu yoga. Amanhã de manhã, quando o dong tocar às cinco da manhã, eu escuto todos os dias. não sei quantos de vocês o escutam. No momento em que toca dong, talvez devessemos bater um tambor. Então, o seu corpo diz, vá para o inferno com esse yoga, tudo que eu quero é continuar mudando, suas prioridades continuam mudando, mudando e mudando. a outra maneira de viver onde as maiores alegrias que você conheceu em sua vida, os maiores prazeres que você conheceu em sua vida vão parecer como você sabe, parecerão prazeres de formiga. Esse ser que apareceu foi uma garota de programa na Carolina do Norte. Ela aprendeu tudo sobre SEO. Pra tudo, ela dizia espiritual, 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 108 vezes. Ela usa a palavra espiritual no seu site. Você diz espiritual, ela aparece em segundo lugar. Eu achei isso lamentável. Por milhares de anos, qualquer coisa espiritual significaria olhar para o oriente, oriente significa Índia. Era isso que significava. Então, eu disse que precisávamos começar algo, um portal espiritual, que se as pessoas disserem, se elas buscarem espiritualidade, elas devem olhar para Índia, porque essa é uma cultura que passou a maior parte do tempo, a maior parte do tempo, explorando a consciência humana e a mecânica sobre o que o ser humano é, como este funciona na superfície e no seu cerne, como este funciona, o que podemos fazer sobre isso, isso foi explorado. Não estou dizendo isso devido à minha origem indiana, estou dizendo isso depois de olhar o mundo de perto, que em nenhum outro lugar foi olhado dessa forma. então, eu disse que devemos começar um portal espiritual Índia, o portal espiritual, devo lhe dizer isso, há cerca de 15 anos eu não tinha conhecido um único guru neste país, eu simplesmente não conhecia, estava bem ocupado fazendo meu próprio trabalho, nunca pensei que eu tivesse que ir procurar por alguém, nunca estive em nenhum outro ashram em lugar nenhum, então pensei, certo, vou tentar, então comecei a fazer ligações, todos receberam minhas ligações muito bem, então eu comecei a visitar algumas pessoas e comecei a organizar as coisas, tivemos uma reunião com 125 gurus, fizemos isso de que ninguém fala sobre suas filosofias, você mantém sua filosofia, isso é apenas uma reunião, isso é apenas sobre como melhorar o seu ashram, ou o seu centro de yoga, o que quer que você tenha, como melhorar a qualidade, vamos lhe ensinar gerenciamento, vamos lhe ensinar a propagar sua marca, vamos lhe ensinar como fazer um site, vamos lhe ensinar a se apresentar para a comunidade internacional, na sua filosofia a gente não toca, você não toca na minha, eu não toco na sua, você faz do seu jeito, porque essa é a beleza dessa cultura, em que ela pode existir em centenas de formas, milhares de formas e está tudo certo para a gente, então quando comecei a fazer isso, bem, conheci muitas pessoas maravilhosas, mas ao mesmo tempo, pelo menos 60 a 65%, me dói dizer isso, descobrir que se eu andar pelo aeroporto ou pelo campo de golfe, eu conheceria pessoas melhores do que nos tais chamados centros espirituais, porque estão cheios de jargões, sem coração, sem intensidade, sem profundidade, cântico, uma bobagem, uma filosofia que eles leram em algum lugar, isso segue assim, isso precisa mudar, então para trazer essa profundidade às pessoas, na medida que as pessoas se aproximam de mim, eu me torno cada vez mais duro, para aqueles que estão bem perto de mim, eu sou muito cruel, sim, porque para simplesmente trazer integridade para espiritualidade é tão difícil, porque no momento ares espirituais, eles ficam com ares espirituais, bolhas de ar entram em sua cabeça, de repente eles começam a agir de forma engraçada, começam a dizer coisas que não existem, começam a falar bobagem que ninguém entende, se você fala alguma coisa, seja qual for a bobagem que diga, as pessoas que estão diante de você devem entender, caso contrário, por que diabos torna pequeno, isso é um lixo, isso está acontecendo há muito tempo, então toda essa coisa de espiritualidade, infelizmente, tem passado por maus momentos, mas devagar está crescendo, porque o anseio das pessoas está aumentando, devo lhe contar isso? Há 40 anos, quando comecei com os programas, programas de engenharia interior em várias formas diferentes, 85% das pessoas costumavam vir aos programas somente por causa dos 12, 15% vinham para saber algo, hoje, mais de 90% das pessoas vêm porque elas querem saber algo, experienciar algo, somente 8 a 10% somente 8 a 10% vêm por questões de saúde, que é uma mudança significativa na consciência humana. Sobre essa coisa do ego, isso é uma coisa que devemos consertar. Veja, dentro de você, tem apenas uma pessoa ou duas? Eu acho que uma. Você acha que uma? Eu vou ficar com uma. Uma. Isso quer dizer que você é um indivíduo? Um indivíduo significa, a palavra indivíduo vem de indivisível. Você não é mais divisível? Isso é bom? Você é um indivíduo? Se você fosse duas, então você seria esquizofrênica ou estaria possuída? Psiquiatra ou exorcista? Eu acertei a resposta. Um psiquiatra ou um exorcista teria que vir? Então, isso é muito importante, todos devem entender isso, que não falem sobre atma, paratma, ego, isso, aquilo. Você é um indivíduo? Qual tipo é você? Você é um indivíduo maravilhoso ou um desagradável? Conserte essa maldita coisa? Encontrar o emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele? Eu disse, não ter medo é um problema? Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos dez anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser, eu não vou ser médico, mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico se você não, é claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava em Chicago apenas uns, você sabe, oito dias, faz dois dias que eu cheguei na Índia, então, há uma semana, oito dias atrás, eu estava em Chicago e um indiano veio e eu perguntei, o que, o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos, não é porque eles são, tem uma coisa com eletrônica, eles se tornaram engenheiros de software, apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante, tudo que estou dizendo é, mesmo uma formiga que tem um milionésimo do seu cérebro, é capaz de sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia, essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? você... Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana, mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz. Ele é capaz disso. todo o gênio humano foi sufocado até a morte. Simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? O que é tão... O que é... Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão, é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida.